Andando aqui nas ruas de Perdiz, você se depara com a vitrine maravilhosa dessa, tá super bem decorada e tem uma ursa, rapaz. Essa aqui tá com cara que come bastante brigadeiro. Deve ter alguma história. Então aqui, gente, é o Pico Ruxas. Trabalha com brigadeiros, com doces variados, mas pro estilo caseiro. Bora conhecer. Quer dizer, então, que aqui tá o casal donos da Pico Ruxas. Alê, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo jóia? Tudo jóia, é um prazer em receber. De onde surgiu a ideia, então, de trabalhar com doces? Já trabalhavam antes, não? Não, então, na verdade, eu tinha um outro tipo de profissão, era atleta, a Ana era formada em publicidade, enfim, trabalhava em agência. Mas gostavam de comer já, então. Gostavam, gostavam. E aí, pro nosso casamento, a gente decidiu ter brigadeiro no casamento, porque a gente gosta muito. E no final das contas, o orçamento era pequeno, o valor era muito alto. Ela acabou criando uma receita, pesquisando internet e tal, e deu certo. Quem tava no casamento gostou muito. Ela começou a fazer pra levar pra agência, vender, enfim. Então, a receita que a gente vai fazer hoje é o pico gâteau. O pico gâteau, que é um petit gâteau meio que... Isso, a gente recriou o petit gâteau. E a receita a gente vai falar mais lá embaixo, que é onde a gente vai fazer, não é isso? Vamos lá? Valeu, mozelle. Vamos descer? Vamos. Vamos embora. Eita, cozinha bonita. Tudo organizado já, então? Tudo prontinho pra gente comer essa receita. O nome dessa receita? Pico gâteau. Leva o início do nome da casa. E o gâteau, acho que todo mundo já sabe, que é aquele bolinho quente, normalmente. Essa é aquela caldinha de chocolate de dentro. Qual que é o diferencial da sua receita? Aqui a gente inverteu essa receita, Dalton. É um bolinho recheado com sorvete e a calda quente lá e por fora. Muita calda de brigadeiro quente. Então, ao invés dela estar dentro, quando você abre, derreter, ela já vai pelo lado de fora e o sorvete vai no meio. Com várias texturas no mesmo sobremesa. Estou ansioso pra aprender isso. Vamos lá? Vamos começar. Farinha, açúcar, chocolate em pó, bicarbonato, fermento, uma pitadinha de sal, óleo, ovos e água morna. E água morna. Então, assim, as quantidades, vocês podem acompanhar lá pelo r7.com.br hoje em dia, que vocês vão acompanhar tudo tintim por tintim. Começa pela farinha, o açúcar, chocolate em pó, aqui eu uso 33%, o fermento, o bicarbonato e aqui, a pitadinha de sal. Nada de batedeira? Não. Tudo é feito na mão. Aqui, a gente vai colocar os ovos, né? Duas unidades. E aqui, o óleo. Esse bolo corre o mesmo risco que os outros de solar também? Tem temperatura de forno, que é importante? Sim, a gente assa 180 graus, tá? Nosso forno aqui, indústria, há uns 15 minutinhos. No de casa, pode ser que chegue a 20. E não vai leite? Ou vai leite? Não vai leite, vai água morna. Antes de ferver? Antes de ferver. Não pode deixar a água ferver. Então, é um quente, mas não fervendo? Não fervendo. Aqui, ó. Já tá pronto. Bem simples. Maravilha. A forminha, eu vejo aqui que você só passou como se fosse a gordura, né? Isso, um desmoldante, que encontra em casas de confeitaria. Se não tiver, aquela untada de manteiga com farinha também. Com farinha, tá. A gente vai encher. Dá em torno de 30, 32 bolinhas. A famosa forminha de pão de mel, Dalton, ela vai aproximadamente 50 ml de massa em cada uma. Ela tem 6 centímetros aqui, um pouquinho mais aqui. Nas extremidades, ela tem 6 centímetros e meio de diâmetro. Vou colocar ela pra assar. Maravilha. Enquanto isso, a gente faz o brigadeiro, é isso? O brigadeiro. Uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga sem sal e o chocolate em barra. Aproximadamente umas 80 gramas, tá? E o fogo alto, baixo? Fogo baixo. E vai mexendo até um pouquinho antes do ponto de enrolar, que é aquele ponto que a gente vê o fundo, tá? É isso que é o mais importante. É que o brigadeiro, como tá muito quente na panela, você acha que ele tá muito líquido, mas na verdade ele já chegou no ponto. Já chegou. Quando ele esfria, ele ganha textura, ele ganha consistência. Esse é o ponto? É, esse é o ponto da panela, tá? E depois ele vai ficar assim. Aqui já ficou pronto os nossos bolinhos, tá? A bitô tá pronto. A gente vai cortar ele bem no meio. Tá. A gente pega, dá uma... Ah, molda na mão aí no final. Na mão mesmo. Isso mesmo. Ó, gerou, jogou no meio aqui. Jogou a tampa por cima. Agora é hora do crime. É hora de judiar de quem está nos assistindo. Pra finalizar, aquela chuva de confeito. Ok. Vamos provar essa maravilha? Vamos lá. Engraçado que não faz toda a diferença, né? Porque esses componentes separados, por exemplo, se a cauda estivesse dentro do bolinho, e o sorvete lá de fora, seria muito difícil você organizar dentro da boca da maneira que entrou. Porque o sorvete veio no meio. É o encontro das texturas, né? O sorvete veio no meio, na parte central da língua. A cauda, ela tomou conta da boca inteira e um pouquinho do crocante desse granulado aqui. Ai, gente, que maravilha. Com esse bolinho, com o mesmo brigadeiro, a gente consegue fazer outra receita do bolinho gelado. Faz outra com ele? Sim, vamos lá. A gente umedece ele com um pouquinho de leite mesmo. Esse brigadeiro que parece um doce de leite. Olha a textura, essa maravilha. Aqui eu tenho paçoca, coco e granulado. É tudo que eu amo, gente do céu. E agora, embrulhar. Esse aqui vai precisar gelar, então a gente vai lá pra cima e a gente negocia já na sua loja. Será um prazer, vamos lá. Chique de doce. Aqui é a nossa saladista. Saladista, muito obrigado. Vou botar geladinho aqui no esquema. Com aquela paçoquinha e com coco. Olha só que maravilha isso aqui. Engraçado, apesar de ter o mesmo ingrediente de base, é uma receita completamente diferente. E esse café maravilhoso aqui, gente? Esse café é o nosso maquiato picurruxas. Vai brigadeiro embaixo, brigadeiro nas bordas, leite, café, espuminha do leite. Se quiser pegar o brigadeiro lá de baixo. Nossa, tudo é muito bom. Bom, então é o seguinte, não acabou ainda não. Vou me despedir da Ana. Muito obrigado pela visita. Valeu. Aqui na Ana a gente viu o quê? Receitas caseiras, receitas de vó. Agora a gente vai lá pra escola do Diego Lozano. A gente vai fazer artes com chocolate. Vocês estão preparados pra isso? Então vamos lá. Gente, aí meninas, gostaram? Não, gostei, fiquei com água na boca, com fome, com vontade. Cadê o nosso? E então, isso, descobri que não fica muito longe aqui da Rede. Recorre pra gente ir no Jardim. Gente, muito bom. Não, as meninas estão assim, as meninas, as meninas, incluindo eu. Menos ela, né? Estávamos aqui paralisadas. Agora eu quero saber... Enfeitiçadas. Enfeitiçadas, é isso aí. Eu quero saber se o pessoal de casa aprendeu essa receita. Mas, gente, agora se prepare pra segunda parte do caçador de receita. Nós vamos conhecer um doce que é uma verdadeira obra de arte, com chocolate, gente. E vai fazer a gente babar enquanto assiste a matéria novamente. Isso é já, já, logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente já volta. E pegue o babador. Olha que lindo. Ó, turma, tudo aí? Diego Lozano. Fala. Bem, meu brother. Tudo bom? Isso aqui, além de amigo, dos caras que mais entendem de sobremesas e chocolate que eu conheço na minha vida. E vem cá, o que a gente vai aprontar hoje? Bom, hoje a gente vai fazer o flower cake. Foi um bolo que eu lancei pra esse ano. Uma ganache de chocolate. Uma ganache de maracujá. Bacana. Cobrimos com chocolate isso. Ok. E finalizamos com uma flor de chocolate, que é o grande troco do negócio. Temos aqui a nossa parte já adiantada. Vou tirar a manteiga. A gente deixa tudo em saquinha aqui na escola. Pra facilitar. Manteiga e açúcar. Ok. Açúcar refinado normal. Açúcar refinado normal. Então vamos lá. Bater isso aqui até formar um creminho. Bom, então agora vamos acrescentar o ovo. Beleza. E bater mais aí pelo menos uns 5 a 10 minutinhos pra homogenizar bem e a textura ficar bem lisa. Muita gente faz esse bolo utilizando leite ou água. A gente fez uma brincadeirinha aqui. O que a gente acrescentou agora no lugar desses ingredientes, a polpa de maracujá. Vou molhar de perto aqui esse processo. Ele é bem rápido. Ficou uma coisinha bem feia. Ah, verdade, olha lá. Tá meio talhadão. Aí você fala, caraca, meu, tem que jogar fones aqui. Não, não tem problema. O que eu faço? Virou essa meleca, vem agora e acrescenta todos os ingredientes secos. Farinha de trigo, açúcar, fermento em pó e bicarbonato. E bicarbonato. Show de bola. Olha aí, pronto. Vamos colocar aqui, ó. Você quer forno? Forno. Quanto tempo, mais ou menos? 160 graus, aproximadamente uns 30, 35 minutos. E aqui a gente entra na parte dos recheios. Isso. Eu tenho polpa de maracujá, chocolate branco e, no caso aqui, o rum, que é opcional. A gente vai colocar o chocolate branco dentro do bowl e eu vou ferver essa polpa, tá? Levantou a fervura, faz o que? Despeja sobre o chocolate. Nossa ganache de chocolate. Então, ó, creme de leite, glucose. Se tiver glucose, beleza. Se não tiver, não entra em crise. Pode até trocar por mel. Você vê, é praticamente o mesmo processo do outro, né? Você aquece o líquido, coloca os chocolates e depois derrete ele. A única diferença aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar manteiga de cacau. Olha, qual que é o objetivo da manteiga de cacau aqui? Poder deixar essa pufa, né? Essa ganache mais firme. As duas ganaches, ó, homogenizou bem rápido. Olha o brilho delas. Nossa. Fluidez. A gente começa sempre o quê, ó? Do centro, olha a textura dela. Termina aqui. O que a gente faz agora? Colocar o outro disco por cima. Joia. Tá? Agora, ganache de maracujá. Mesma coisa. Mesma coisa, ó. Ó a textura da ganache. Fiz no centro. Fiz aqui. Pressiona bem. Sempre pressionar pra poder ficar um nível bacaninha. O que a gente faz agora? Geladeira. O chocolate já derretido, a gente derretendo no micro-ondas. Se for checar a temperatura, em média, 45 a 50 graus. Essa é a temperatura pra gente começar a trabalhar. Acima de 50 graus, eu queimo o chocolate. Vai virar uma pasta, vai mudar o sabor, não dá pra usar pra não. Não pode aquecer muito o chocolate frio, pelo amor de Deus, hein, gente? Ó. Aqui eu despejo todo o chocolate. Uma pedra no mármore. No mármore. Uma amassadeira. Tem que ser mármore, né? É. Tem que ser uma pedra. Uma pedra mais árdua. Em casa pode ser o mármore ou o granito, tá? Em casa somente. Com essa espátula aqui, ó, ela é flexível. Você dá uma envergadinha nela e vai fazer o quê, ó? Espalha o chocolate de um lado pro outro, ó. Quanto mais eu espalhar, mais rápido o meu chocolate vai resfriar. Entendi. Espalhou. Troca de mão. Eu vou fazer bem devagarzinho pra você entender como é que é o negócio. Pelo amor de Deus. Ah, tá devagar, é. Entendi. Beleza? Esse é o momento. Você faz assim, junta no centro e acabou. Agora, tem que mostrar aqui no meu termômetro, aproximadamente aí, entre 28 e 29 graus. Se tiver um pouquinho abaixo, tá beleza. Tá bom também, tá? Segura na parte limpa do bowl, levantou, joga pra dentro e dá aquela, ó, limpadinha aqui, ó. Mais uma vez, tá? Esse processo tem que ser feito com uma certa agilidade porque o seu chocolate tá temperado e agora o seu chocolate só entende que ele tem que cristalizar, que ele vai ter que endurecer. Beleza, ó? Isso aqui é uma forminha que a gente usa pra fazer as pétalas da nossa flor. Bacana. Eu vou fazer uma forminha e você pode fazer a outra. Eu vou fazer. Sem miséria. Sem miséria. Vai enchendo a criança bonitinho. Ó. Joia. Mais coisa ainda? Bateu, tirou o ar. Agora a gente vai fazer a casquinha. Então, ó. Virou. Você notou que ele não escorre mais? Ó. Nossa, olha a brilho desse chocolate, meu amigo. Bateu? De leve, bem leve, porque senão ele vai sujar tudo, tá? Tira o excesso ali em cima. Passa a espátula onde, rapaz? Aqui, ó. Aqui na bordinha. Tá. Limpou a espátula aqui. Tcharam. Limpou a frente agora, que tá sujo pra caramba. Lindo. Isso. Pode dar uma batidinha. Que eu senti que ficou um arzinho aqui. Lindo. Virou. Isso. Uma mão segurando a forma e a outra segurando a espátula. Beleza. Olha a profícia. Olha aí, rapaz. Que sucesso, velho. Limpou aqui. E o que nós temos aqui? É uma forminha... Perfeita. Perfeita! Fez a casquinha. Leva pra geladeira aproximadamente uns 15 minutos. Deixa lá, vai formar um vácuo. Quando formar um vácuo, você puxa e fica sempre pronto. O assento pra se formar, né? E a gente tem isso aqui, ó. Joia! A gente vai mergulhar no chocolate temperado, ok? Só a pontinha dela, essa pontinha mais fina pra cima. Colocou aqui, vou te pedir um favor. Você tem seu sprayzinho aí? Sim, tenho. Dá um spray aqui. Isso aqui é um spray de gelo, né? Um spray congelante. Nossa, na hora, rapaz! Na hora. Ah, meu dedo! É, rapaz, tô tendo uma aula de confeitaria aqui. Que honra! Vamos ver quem vai mais rápido? Bora, velho. Tá valendo? Agora! Muito legal! Tô adorando. Já terminou? Tá brincando comigo. Ó, finalizei. Já tá aqui dentro. Agora a gente vai na pintura. Vou pintar a minha. Tu pinta a tua. Joia! Joia! Ó. Agora, em época de carnaval, a galera usa muito isso aqui pra pintar o corpo da mulherada. Ah, é isso aí que usa também? É. Alô, Ana Hickman! Vamos pintar a Ana Hickman de dourado. Tice, você eu vou pintar de bombom, chocolate meio amargo e Renatinha a gente pinta de chocolate branco. César Filho, você não vou te pintar, não vou. É, deixa aqui. Dá até dó, porque parece ser decorativo. Vão comer, né, velho? Ó, pode comer. Olha que dó, não chora não, cara. Mas ó. Ai, papai, mas é isso. Só pra ver como é que é fininha aqui a decoração. Tirou isso daqui, ó, fica igual ao teu. É fininha. Olha só isso. Vamos ver se é bom. A decoração é maravilhoso. Metade pra mim. Metade pra mim. Metade pra você aqui, ó. Nossa! Olha. Exatamente o que você falou da massa. Ela é muito amanteigada na boca, ela não tem resistência nenhuma na mordida e o sabor dela, o sabor do maracujá com o chocolate é excepcional. Vamos despedir de você comendo mesmo. Valeu, velho. Obrigadão, viu? Obrigadão. Pessoal, muito obrigado também pela audiência. A gente passou hoje por confeitaria caseira. Chegamos nessa super confeitaria rebuscada aqui, com flores, pétalas, dourados e tudo mais e, como sempre, todo caçador de receitas, a gente termina comendo. Isso aqui não vai ser diferente. Vou comer esse bolo inteiro aqui com o Diego e a turma toda que tá aqui atrás. Gostaria de agradecer novamente. Um super beijo e até o próximo caçador de receitas. Tchau! Tchau!